Aquele lençol de elástico não precisa ser um bicho de sete cabeças A gente pode dobrar ele e ele pode ficar tão bonito quanto um outro que não tem elástico Ele fica bem bonitinho no armário, então vamos ver como é que dobra O lençol de elástico tem sempre quatro costuras, que são as beiradas da cama Coloca ele todo ao contrário para a gente começar a dobrar ele Você coloca uma dessas costuras na sua mão direita e a outra costura na sua mão esquerda Você vê que o lençol é bem grandão, esse aqui é um lençol tamanho Queen E ele vai ficar lá embaixo, não tem problema nenhum A ordem de dobrar é a mesma Mão direita sobre a mão esquerda Você vai unir as costuras e passar um lençol por cima do outro Para poder juntar as duas costuras Feito isso que você vai fazer, trocar de mão Coloque isso aqui na mão direita Nesse momento que você colocou aqui na mão direita Vem acompanhando o elástico do lençol Aí você vai ver que quando chegar aqui embaixo, ele vai estar emboladinho Por quê? Porque a gente virou ele ao contrário, lembra? Então, desfaz esse emboladinho, virando ele todo para dentro Porque assim você vai dobrar ele e ele vai ficar do lado certo Por isso que a gente começa com ele com as costuras para fora Então, ajeitou o finalzinho do lençol de elástico Vem seguindo esse lençol de elástico Esse elástico do lençol, tá? Com a sua mão E você vai ver que quando chegar aqui embaixo E você colocar a mão aqui por dentro Você vai achar as outras duas costuras Ó, basta colocar a mão aqui dentro Você vai achar as outras duas costuras Tá? E aí você volta para aquela posição original, ó Aquela primeira posição que a gente fez Que você tinha costuras nas duas mãos Tá bom? Calma que vai dar certo Agora você faz a mesma coisa que a gente fez da outra vez Mão direita sobre a mão esquerda Ó, e joga por cima Com isso você juntou as quatro costuras agora aqui Tá? E aí você chegou Nesse estágio aqui, ó Eu vou colocar ele ao contrário Para você ver Onde a gente chegou Ele vai ficar assim Se eu virar ele ao contrário Você vai ver Que a gente chegou em um grande retângulo Tá? Então, nesse momento A gente precisa levar ele Para cima de uma mesa Para cima da tábua de passar Ou então você coloca em cima da cama também E vai dobrando ele Mas você precisa de uma superfície agora Vamos aqui para cima da mesa Ele estava encaixadinho aqui na minha mão Tá? Com todas as costuras Eu só coloquei ele aqui em cima E aí o que você faz? O importante é Colocar todo esse elástico Bem bonitinho para dentro Porque ele sempre fica um pouco emaranhado, né? O lençol de elástico não tem muito jeito Perto dessa parte de elástico Ele sempre fica um pouco emaranhado Então, quanto mais a gente alisar ele um pouquinho Melhor ele fica Tá? E você vai chegar nessa configuração Aí o que você faz? Pega essa parte aqui Que tem mais volume Cheia de costura e tudo mais E dobra para o meio Aqui, ó Só até aqui Não vai até lá Só até aqui Pega essa outra parte daqui E dobra por cima Você chegou em um grande retângulo Lembrando que o retângulo É sempre a base de toda a dobra Aí o que você pode fazer? Dividir em três Um, dois, três E aí? Gostou da dica de hoje? Olha, eu sei que pode parecer um pouco difícil Mas não é, não Utiliza o recurso do vídeo Volta algumas vezes E vai testando em casa Depois de fazer umas três vezes Eu tenho certeza que vai sair assim, ó Em dois palitos Tá? Depois coloca aqui nos comentários Que eu leio todinhos Quero saber como mudou a sua vida Um beijo